Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Encima 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 Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Encima Encima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Encima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba de janeiro 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 Samba! Samba! Samba de janeiro